O esporte Paralímpico começou a ser visto pela sociedade brasileira com outros olhos, olhares de pessoas não coitadinhas, mas pessoas com deficiência, que são eficientes, que correm em busca dos seus objetivos e suas metas. A natação brasileira tem muitos jovens, para você ter uma ideia, o único atleta, os únicos atletas que participaram da Paralimpíada de Atenas, que hoje estão na seleção, sou eu e outra menina lá de Natal que chama-se Edenia Garcia. Então, isso é uma prova que o Brasil Paralímpico e a natação estão evoluindo, está acontecendo uma renovação e eu fico feliz, fico feliz porque eu sinto que eu contribuí um pouco para que esse panorama nacional pudesse mudar. O esporte Paralímpico hoje está profissional em qualquer esporte que se torna profissional, a cobrança, a pressão, nós já vivemos com essa pressão e cobrança há um tempo, há muito tempo, e para a gente não é novidade. Para Pan-Americano de 2007, eu acho que foi um dos campeonatos que mais teve cobrança, que mais teve pressão e nós nos saímos muito bem. Pela primeira vez, a seleção brasileira de todas as modalidades, que serão 13, disputadas na Inglaterra, principalmente na natação, pela primeira vez estamos unindo quantidade e qualidade, antes nós juntávamos uma ou outra coisa e em Pequim a delegação brasileira se saiu em nono lugar. Eu tenho certeza que em Londres a gente vai conseguir melhorar essa posição mundial. É lá em Londres que eu quero finalizar minha carreira e poder aí estar disputando em alto rendimento minha quarta e última Paralímpica. É lá que eu quero pendurar minha sunga. Na realidade, falado que pendurar é obsceno, então vou pendurar meu óculos, vou pendurar minha touca. E por que deixar a natação em 2012? Eu poderia participar de 2016, 2020, mas eu já consegui tudo dentro da piscina. Todos os meus desafios, minhas metas e meus objetivos foram conquistados aqui dentro da água. Agora eu quero novos desafios. E novos desafios é criar o Instituto Clodoaldo Silva lá em Natal, poder trabalhar com crianças e adolescentes com e sem deficiência, poder estar contribuindo para o esporte Paralímpico. Aqui eu consigo ter piscina, academia, alimentação, local para descanso. E hoje o esporte Paralímpico está muito profissional. Não tem mais lugar para amadorismo. Então se você quer ser medalhista Paralímpico, se você quer ter um destaque nacional ou internacional, você tem que ter toda essa estrutura. E é isso que a Andef nos proporciona. E eu espero que essa instituição possa servir de exemplo. E espero que não possa acontecer como aconteceu comigo no passado. Eu tive que ir para uma Paralimpíada, evento mais importante da vida de qualquer atleta, ter que ganhar seis medalhas de ouro e uma de prata para depois ter reconhecimento. Eu acredito que um país que quer ser de primeiro mundo, não precisa só fazer eventos monumentais, mas acima de tudo poder estar começando com a igualdade dessas pessoas com deficiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí